Música Voltamos ao IPEM e dessa vez para conhecer de forma mais detalhada o coração do Instituto, o Centro do Reator de Pesquisa. Nossa primeira parada é no IEAR1 para conversar com o físico Frederico Antônio Genesini, gerente do centro e que nos recebeu também na matéria sobre os radiofármacos, você lembra? Agora precisa pegar o dosímetro e preencher uma fichinha. E nós vamos começar por onde hoje? Conhecendo o quê? Acho que a gente pode começar na piscina do reator. Então vamos lá. Música Aqui é a sala de controle do reator, aqui que os operadores monitoram toda a instrumentação do reator. 24 horas por dia. Quando estiver operando, tem gente monitorando. Pelo menos dois operadores estão aqui na mesa. Bom, agora vamos conhecer a parte de dentro do reator, a famosa piscina. Música É na piscina do reator onde são produzidos os nêutrons, onde todo o centro orbita em volta desses nêutrons, né? A gente usa para produzir radiofármacos, para ativar coisas para pesquisa e usa os nêutrons para também fazer análise de materiais, como vocês viram lá embaixo. Então na verdade seria o coração do centro. Coração do centro. Essa piscina aqui. Isso. Aqui na piscina a gente tem o núcleo do reator com 20 elementos combustível, 4 barras de controle, uma posição central do núcleo para irradiação em alto fluxo. Em volta a gente tem elementos refletores. Esses elementos combustíveis, quando queimados, eles são levados lá para o armazenamento. E a piscina ela tem cheia de água comum, desmineralizada, e tem 9 metros de profundidade. Então ela blinda bastante a radiação para a gente aqui. Então o índice aqui em cima é seguro? É seguro. Bastante seguro. Aquele quadro é onde é feito o controle do combustível? Isso. A gente tem uma certa queima que você tem que trocar o combustível. Por exemplo, 50% da queima você tem que trocar. Eu não sei se eles vão até 50% ou 40%. Então a gente controla quando ele foi colocado e para saber quando, mais ou menos, a gente tem que trocar. E a troca é feita aqui de cima, a distância? Isso. A troca é feita à distância. No entorno do reator, são realizadas diversas atividades de pesquisa e prestação de serviços. Nós vamos descer alguns andares para conhecer parte delas. E você vem conosco. Bom, aqui é o famoso primeiro andar. É o hall de experimentos de feixe de nêutrons. Aqui é um difratômetro de nêutrons. Um aparelho que tem propriedades complementares ao difratômetro de raio-x. E é aplicado para estudos de cristalografia e materiais magnéticos. A pesquisadora doutora Vera Mazocchi está operando o equipamento. Acho que ela pode contar um pouquinho os detalhes para você. Que tipo de material, doutora Vera, é analisado por esse equipamento? E aonde esse material é utilizado? Normalmente nós utilizamos para estudo de estruturas cristalinas e magnéticas, de materiais de interesse científico e tecnológico. E existem várias técnicas para esses estudos, como difração em pó, medidas de textura, a medida de... pretendemos introduzir medida de estresse residual, que é bastante interessante para a indústria, de uma forma geral, aeronáutica ou mesmo indústria metalúrgica. E isso, materiais... novos materiais, né? Agora, as possibilidades são amplas, como a senhora falou. Agora, acredito que o processo, então, deva variar de material para material. Mas, em média, quanto tempo leva para que o material desse seja devidamente analisado? A obtenção das medidas, em média, 48 horas. Agora, depois, tem toda a parte de análise dos resultados. Aí vai depender da complexidade do material e do método que foi utilizado, no caso. Em geral, essa técnica, ela é utilizada quando a difração de raio-x não é suficiente, né? Lógico, a difração de raio-x é muito mais rápida e muito mais acessível. O número de difratômetros de raio-x é muito maior que o de nêutrons. De uma forma geral, no mundo todo isso, né? O nosso instrumento, para vocês terem uma ideia, é o único desse tipo na América Latina. Então, claro, se puder usar raio-x é mais fácil e é melhor. Agora, muitas vezes, a difração de raio-x não te dá todas as informações necessárias. Aí usa-se difração de nêutrons como uma técnica complementar. Ou nos casos onde a difração de raio-x não consegue emitir mesmo. Raio-x convencional. E quantos equipamentos desses nós temos aqui? No IPEM, só esse. E na América Latina também é o único desse tipo. E por conta disso, acaba atendendo também demandas de outros países? Claro, claro. Normalmente, da América do Sul, porque Europa, Estados Unidos, existem reatores muito, vamos dizer assim, mais rápidos que o nosso, né? Uma potência maior. Então, normalmente, a demanda é mais para a América do Sul mesmo. Mas podemos, nós temos aberto para qualquer cooperação. Prazer. Sim, Nick, você pode contar um pouquinho aí sobre o difratômetro? Bom, como foi dito pela Vera, professora Vera, isso é um difratômetro de nêutrons. Então, o que nós temos aqui? Basicamente, nesse buraco aqui, sai um feixe de nêutrons que passa por aqui, né? E ele atinge uma amostra que a gente estuda, que está aqui dentro, né? Que é colocada dentro desse tubinho. Esse feixe de nêutrons, ao interagir com a amostra, ele espalha esses nêutrons por aqui, né? E esses nêutrons depois são detectados, são contados por esse equipamento aqui, onde existe um detetor de nêutrons. Essa parte do difratômetro, ela se movimenta, né? E você, com isso, você determina, você mede a quantidade de nêutrons em função do ângulo. E você obtém um gráfico daquele tipo ali, que é chamado de difratograma. Você analisa esse difratograma e, com isso, você obtém os dados que te interessam, que é a estrutura do material. Como é que ele é estruturado, quimicamente ou magneticamente? E que material que nós temos hoje, esse navalhado? Aqui nós temos um material que é, se não me engano, um cimento. É um cimento desses Portland, que se usa na construção. E a ideia é saber aonde que a água penetra dentro desse cimento e como é que faz com que esse cimento se depois enrijece. É isso aí. Bom, outro equipamento muito interessante é esse aqui para imagiamento com nêutrons. O nêutron é uma radiação muito penetrante, então permite fazer imagens que um raio-x ou uma grafia não conseguem. Esse aqui é o doutor Reinaldo Pugliese, ele é responsável pelo equipamento. Reinaldo, você pode contar para a gente um pouquinho do funcionamento e das aplicações? Bom, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ele está instalado no canal 14 do nosso reator de pesquisas. E é um trabalho de 10 a 20 anos de pesquisa, resultou nele, mas nós só conseguimos obter imagens claras, imagens perfeitas do que nós estamos observando, porque o nosso reator, ele é excelente para essa finalidade. Ele tem 5 megawatts de potência e ele fornece, na posição da amostra, aproximadamente 8 milhões de nêutrons por segundo em 1 centímetro quadrado, como se fosse minha unha. Então isso propicia você formar uma imagem de qualidade única. E como é que funciona, professor, o equipamento? Os nêutrons, eles são gerados no núcleo do reator, que está atrás dessa parede. Esse feixe de nêutrons, ele passa por uma camada de concreto de aproximadamente 3 metros, onde tem um orifício que capta esses nêutrons. Dentro desse orifício de concreto, nós colocamos filtros, colimadores, ou seja, o que nós precisamos para tratar o feixe de nêutrons da maneira que é útil para fazer imagem. Depois que ele passa tudo isso, ele atinge naquela posição a amostra, depois a quantidade de nêutrons que passa gera uma imagem luminosa naquela tela branca, numa tela branca, e um espelho que está posicionado em 45 graus joga a imagem para uma câmera de vídeo instalada aqui de altíssima sensibilidade, que capta a imagem. Para esse equipamento, permite você fazer imagens bidimensionais, que são imagens típicas de radiografia, vamos dizer assim, que é uma imagem chapada de algo tridimensional. E também você consegue fazer tomografia com esse equipamento, e para essa finalidade, a amostra, essa amostra, por exemplo, ela é girada na frente do feixe, e são capturadas 400 imagens, até formar 360 graus, e depois essas 400 imagens que são formadas por causa do giro, elas são jogadas no computador, e são, e forma-se o que se chama o arquivo de imagem reconstruída, que já é o arquivo para tomografia. Você já consegue ver as fatias, como se vê em hospitais, você, a partir desse momento, você já vê, então, a tomografia feita por causa do giro. Então, e nós conseguimos fazer aqui uma tomografia, atualmente, em 400 segundos, o que é um número bastante significativo, tendo em conta a nossa condição. Esse reator é excelente, eu quero repetir, é um reator excelente para essa finalidade. E que tipo de material o senhor costuma avaliar aqui? Bom, nós não temos nenhum, vamos dizer assim, compromisso de prestar serviço, atualmente, né? A nossa atividade é pesquisa, e atualmente nós estamos trabalhando na avaliação de processos de restauração. Avaliação de processos de restauração. Esse vasinho, ele tem uma trinca aqui, e ele foi colado. E você consegue, através da tomografia com nêutrons, estudar como a cola foi depositada nas emendas, para saber se foi perfeito ou não. Basicamente, o que você consegue ver com nêutrons, é tudo aquilo que é rico em hidrogênio. Por exemplo, plástico, borracha, água, sangue, madeira, você consegue ver perfeitamente. Enquanto, em outro caso, o nêutron, ele é capaz de penetrar vários centímetros de chumbo ou de alumínio, como se fosse transparente. Então, você consegue, por exemplo, observar uma fita crepe colada atrás de 3 centímetros de chumbo, ou 3 centímetros de alumínio, ou alguma coisa assim. Então, essa técnica, ela é complementar a técnica de raio-x. Porque o raio-x vê materiais pesados dentro de materiais leves, como é o caso do nosso osso. E o nêutron vê material leve dentro de material pesado. É o contrário. Então, uma complementa a outra. Então, são técnicas que estão sempre caminhando juntas. Aqui é o setor dos laboratórios que medem radiação. Então, eles usam os dêutrons do reator para fazer uma reação nuclear nos núcleos que você está interessado em estudar. E depois você mede a radiação que esse núcleo vai emitir. Então, a gente tem alguns laboratórios importantes, como o laboratório de ativação neutrônica. Faz análises químicas utilizando ativação com nêutrons. Tem o laboratório de correlação angular perturbada, que eles pegam um núcleo radioativo muito bem conhecido e implantam dentro de uma amostra. E, dependendo da perturbação que esse núcleo vai sofrer, se infere características dessa amostra. Então, você estuda materiais através disso. Tem o pessoal que faz fontes padrão aqui, eles fazem fontes muito bem calibradas. E o pessoal que estuda estrutura nuclear. Mas isso só atendendo o IPEM e os centros aqui ou também o pessoal de fora? Não, a gente vende fontes calibradas também para a indústria e para hospitais. Aqui é o museuzinho do reator, né? A gente tem uma atividade muito importante, que é a atividade de visita. Então, a gente recebe mais ou menos 1.500 a 1.600 pessoas todo ano. É um reator que a gente permite que as pessoas vejam ele em operação. E aqui nesse museuzinho a gente apresenta um pouco o reator, o seu princípio de funcionamento, um pouquinho da história. Esses estudantes, esse pessoal que vem visitar, é o quê? Pessoal de ensino superior, ensino médio? Tem que ser maior de idade, né? Essa é uma exigência legal para isso. E aí tem que entrar em contato com o pessoal da divulgação, eles organizam a visita, você vem. Tem muita gente de faculdade que a gente percebe, mas ensino médio eu acho que é difícil. Até por causa dessa questão da limitação da idade. E aqui mostra um pouco da história do reator. Além do princípio de funcionamento, a gente mostra um pouquinho da história, a construção. E aí, gostou? Pois ainda tem mais. Na próxima edição você conhece o reator de pesquisas MB01. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!